o pessoal rapaziada do meu canal sobre o mais o mais do seu bora aqui para iniciar mais um vídeo para vocês no vídeo de hoje tomo na trilha acompanhar aí um motovlog zão logo tudo misturado em uma hora com o vídeo anterior a esse quem não assistiu corre no canal que tá aí na parte de aqui na trilha na playlist e agora estamos continuando aqui pegando outro percurso aqui eu nunca andei agradecer primeiramente ao sábado realmente a deus né tá nessa oportunidade para gente tá vivo agradecer a você está acompanhando é o sábio também que tá ali que sempre traz a gente pastilha tá aqui não acompanha o canal dele acompanha lá que ele traz muito mano mas muito diverso conteúdo de trilha mesmo esperar Henrique vim a gente ia para outro local ali só que a moto está sem pneu mano esse pneu tá muito liso bora simbora o que couve o curupira atacou novamente tem que trocar isso aí dele só mais forte vou mostrar vocês logo no começo do vídeo como é que tá a bróis bróis zero é desse jeitão aí ó e é isso se tá maluco velho ó caraca mas é assim mesmo acontece mano depois lavou tá novo né fazer o que eu vou tirando tava tirando as fotos aqui o menino já passou vai atrás deles e eu ver se é por aqui mesmo é o melhor que faz é vim a um carro mano de frente e para que lado foi direto e boa Mano do céu Cai com a camiseira aberta Olha o que está esgalhado na cara Se eu gosto de vir com a camiseira transparente Daí a gente fecha a viseira e fica enxergando na moral Não gosto de bater de alguma viseira escura não Que ia atrapalhar bastante O que sabe que falou que a gente ia pegar agora o local Onde tem água Possivelmente esse local Eu não andei ainda, tá ligado? Local novo, né? Esse aqui eu não me recordo, mas acho que a gente já passou por aqui Mas a gente falou local de água e tal Tem que ter cuidado com a moto aqui Então aguarda aí que vocês vão acompanhar o que vai acontecer Pra ver, né? A moto aqui é o seguinte É quando é carburada O filtro, né? Acho que é o filtro Fica pra fora Não pode molhar Se molhar, já era Aí tem esse por aí A areia, mano A areia puxa demais Olha o guidão Olha o Henrique lá O Henrique deu uma jogada É a areia, pai Pera aí Deixa eu botar a capa do vídeo aqui rapidinho É, meu filho É trabalhando É na trilha Pô, já são 12 E vai dar uma hora, mano Isso aqui tá errado Já saiu o vídeo novo E tá sem capa, né? Fogo Que bosta É isso, mano Eu confundi, né, mano Com a hora Aqui tá 11 e meia Hã? Aqui, ó Me trolou É, então O patrão vai reclamar comigo Deu ruim Cadê a capa? Aqui não aparece Pra salvar Ó, onde é que é esse, sabe? A gente já fez, não Primeira vez A gente já passou Uma tampa Vem grande cimento Cai em água Não Tem uma água Sinistra antes, tá ligado? Sim Depois vai numa tampa Quando chegar na tampa Para Eu vou ver como é que passa lá Na tampa? Não vou dizer Vai ter uma tampa de concreto Bem grande Dá uma aceleradinha Pra montar aí a frente Primeiro Se não quiser Vai desmagar É fundo, né, nego? É Tá o fundo da roda Aqui é novo, viu? Viu, aí? De polissegue A mini moto Já era E aqui também, né? Bora Quero ver Pediram água Então toma Disseram Eu quero água Aí sabe Beleza Vamos Ficou seu último negócio de olhar Grava pra vocês Na realidade Só falou que tem um local Agora que a gente vai passar Que tem água, tá ligado? Aí tem que ter cuidado Pra não Afogar a moto Veio que eu tava precisando de um banho, mano Pelo amor de Deus Olha isso, velho Nunca entrei aqui, família Quero ver como é que é esse rio Que o Salve tá falando Que as motos não passam Olha o local que a gente tá Que a gente tá, mano Na minha cabeça Nenhum espaço tem pra passar aqui Se perguntar Só tem que passar pra ali Não, não tem pista E aí? É louco ou não? E aí, é louco? Hã? Não entendi Já tá na água, já? Maravilha Quero ver, hein? Mano, derrubei a bro As duas vezes hoje, coitada Ainda bem que foi suave Foi tranquilo Ah, é suave demais Se é minimal do passou, pai Pode ir Tá tranquilo Vai, Arthur, vai Tu mais perto pra gente ver Vai, Arthur Mais perto pra gente ver Ó lá Deixa a arto ir, né? Vamos lá A mala vai fechar a viseira Esquece, pai Esquece, os homens estão bravos Ô, isso aqui é um buracão, né, mano? É o quê? Isso aí é um buraco, né? Tem que ser aqui, ó Não, espero que você saia de frente Olha isso, família A gente passou agora Vê que massa Eu quero voltar de novo Aí é o quê? Tem uma piradinha aí, macha Pra ela cair primeiro a traseira Ah A minha também entrou Muita água, mano, ali Louco demais, né, mano? Passou suave, tá vendo? Molhou o filtro? Mano, que buraco, velho Ei, Arthur E aí, Henrique, vai pro primeiro Essa moto vai parar Mas vai, pode ir Quero que eu vá Ah, tanto faz Ei, Arthur Grava aí pra mim Eu vou, Henrique, eu vou Gravando? Eita, caiu, caiu, caiu É só levantar e passou Levantar, pá, pá, pá Levantou e passou Levantou e passou, simples Dá um grau, dá um grau Dá um grau Eu tô vendo já o fundo Eu tô vendo já o fundo Ah, eu tô vendo Ah, agora, agora Só pra não ter uma noção Não, não Não, não, não Não, não, não Não vai dizer que foi aí Passamos Passamos Pera aí, pera aí Quem vai gravar pra tu Pera aí Vai, eu vou gravar uma câmera aqui então Vai É isso aí, Henrique Levantou, pá, pá, passou Tô gravando Tô também, vai Ei, Henrique, ó Assim que cair Já cai com o pulo no canto Já Ela já caiu morrendo, mano Eu acho que ela tava com medo já Liga não, liga não Espera enxugar agora Ai, cabeça A gente sabia, né Não, não mexe não Então, tira ele Pra gente poder enxugar Tira ele e bate Vamos Calma, calma Vai 3, 2, 1 e Pronto, motor Delete aí já É 1, 2, 1 Tá botando Solera, solera Acelera Acelera, viado Deu pra ver Vai secando aqui, boy Trilhosa nova Como vocês tão percebendo Aí nem conheço Tô acelerando Pronto, ó Ó, ó Ó a bosta Vai cair Vai cair Vem com o menino No foro, mano Você viu que lá Ali embaixo A gente passou pelo rio Mas teve que pular e tal Atravessou o rio, né Eu termino Show direto, né A marca de pneu no chão Agora deu bom Ficou só eu e o Arthur aqui É Passaram por aqui Bora, Arthur Bora, Arthur Bom Aparentemente Passaram por aqui Eu acho Então vocês viram que a gente passou por uma trilha nova ali E Teve que passar pelo rio E agora também pra outro lugar Que só falou que é trilha das pedras Só que eu tô achando que não é por aqui, mano Bom, mano Os caras acelerou, velho Tava tempo que eu tava trocando a bateria Cadê os caras, mano? Você vai por aqui Aí perde tempo, tá ligado? Acelera na frente Mete em marcha O último Que deveria esperar A gente não esperou Pronto Mas não é por aqui, mano Certeza Os caras não iam Ah, tá, tá Bora, 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 bora Acho que eu tenho zoado de ir Subindo alguma coisa Ô, espera, seus viados Quais vocês vão falar, meu filho Tem que esperar Eu e ele pensando que tinha Se tinha entrado, mano Espera, pô Bora, bora O último tem que esperar, tá ligado? Se não Eu esperando o Arthur Trocando a bateria Aí pronto O cara já fica pra trás E tá ruim Então é isso Vamos lá Só falou que é uma trilha nova A trilha das pedras Isso que é a maior trilha Uma trilha mais pesada Aqui de uma pessoa Vamos fazer hoje Ainda bem que eu não tô com aquela serra falsa, mano Se fosse concluir alguma trilha Que aquela moto tava ferrada A moto tá muito Tava, né Muito ruim Agora tá mais de boa Agora a gente já trocou o motor dela Tá o motor 190 Só não conseguiu finalizar ainda Porque dá pra chegar umas peças Mas Se que chegar Vocês vão ver Vai ficar tipo essa aqui, ó Levezinha e tal Vai ficar legal Com mais força, né Motor 190 Esse aqui é 160 Original E aí Vai começar, né Vai dar bom Ele não falou se era aqui Mas ele falou Que é trilha das pedras Eu tô vendo as pedras no chão Eu já começo a imaginar Que é aqui, tá ligado Na terra pegando alto Tudo certinho Vamos lá Fazer a trilha das pedras De uma pessoa Primeira mão pra vocês aí Nunca fiz O cara vai andar Não sabe nem se tem Se tem Buraco Nem nada Ainda bem que a moto é Pouco alta Ajuda, né Rapaz Eu acho que aqui É trilha das pedras, velho Bora Pode ir Tá Poxa, mano Falta a chão aí Já era, velho Passou, passou Falta a chão aqui Olha Aí o cara fala Já começa logo A pender pro lado Do lado, tá ligado Falou, já era Bora, bora, bora Começa logo a pender Pro lado do lado Eu acho engraçado Essa brosa aqui Que ela é branca No documento E o tanque dela É azul, velho Se liga Caraca, mano Sabe ver a trilha Essa última vez Ele caiu aí Veio rápido Caiu aí, ó Ah, então Já baixaram pra ajudar Então Porque Tem uns barcos De trilha De Nossa, mano O buraco Não sabe Caiu, velho É o que eu digo a vocês Que o cara não conhece Não conhece Dá ruim Dá ruim de verdade Porque Ó, outro buraco aqui, ó E se chegar na pontinha dele Pode ser que ele quebre ali, velho Pelo menos Não conhece a trilha Dá ruim, velho É muito perigoso Dá pra fazer? Dá Mas é perigoso Que erro Ó, outro buraco aqui, ó Isso aqui ainda é de boa Outro Só falou que tá cheio de mato em cima Então, resumindo Dá pra ver nada Vai, Arthur Vai, Arthur Arthur Bota o pé no chão Será que tem barro vermelho aqui, hein? Mas se a escorrega dá ruim Deixa eu ver Só reta onde? Pra lá ou pra lá? Pra lá Ah, pra lá É de boa Só lá no final mesmo Fira a mão, ó Nega, é suavão, viado É suado, é suado Ó, Arthur Não tem medo Vai de boa É Vai de boa Vai de boa Só pra dar uma Aliviada nele Uhul Uhul Ah, mas tem que esperar ele subir Senão vai bater Vai sim Vou, vou sim Meu Deus, que medo, véi Ó Deixa eu descer pra gravar subindo No começo dá até um medinho, família Mas é Errando que se aprende, tá ligado? Tem que perder o medo do bagulho Bora Vai, Arthur Pra que senti, viado Vai Subidinha legal A gente fez ali agora Vamos agora pro outro local A subida Ó 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 Cê é louco, mano Subidinha legal Ih Mano, que subida louca, véi De ladinho Se o cara não tiver cuidado Ela joga o cara Ó Que subidinha Filha da mãe, né? Então E aí Pra que lado Deixa eu avisar Porque Os caras jogaram Pra errar Na cara do cara No olho Suja aí que fica, né? Saiu de merda Agora você é a área do olho Mas vamos lá Continuação Não sei pra qual lugar A gente vai agora Lugar Não é a trilha Que eu falei pra vocês Que era mais difícil É só a visita Que vai levar a gente Pra lá agora Que tem uma subida Que não dá pra ir pilotando Vai ter que descer da moto E puxar Vê Mano, vê o B.O. Eu não sei nem se o menino Trouxe corda Pra esse evento Se eu nem se o menino Trouxe corda pra esse evento Vamos lá Não sei nem se o menino Ficou bom? Ficou longe não? Ficou longe não? Ficou longe não? Então Olha o carro É direto Tudo direto Mas se fosse pra entrar Eu esperava Pô Ficou longe não? Ficou longe não? Eu e o Henrique acabamos de se perder Vamos ver se é, mas deu uma parada para gravar o historio E aí, por aqui? E aí, por aqui? Olha lá, olha lá a cabeça de Kim lá, bora Adivinhou Mano, quando for para entrar fica um atrás esperando Bora Eu não vou para entrar, espera Eu achei que você chegou perto, está ficando longe Ele parou para tomar água Agora, Henrique Sim Bem-vindo ao Desafio das Pedras Ei, mas tem quase cinco, tem uma vez não Pode ser que entre aqui não, vai ver Ei, vamos lá O que acontece aí? Só fazer uma noção Domingo a gente passou Três horas Três horas Ei, vai, eu saio o caminho para casa Quem tem a moto aqui? A gente levou o XRE e saiu Uma hora da tarde, deixa eu ver Uma, duas, três, quatro Passa, passa, passa A moto quebrou nessa trilha, duas motos quebrou A gente levou o XRE, eu fui empurrando para o pneu até lá Aí eu vou Não, as coisas ali A gente também está revisada Bora, bora para terminar logo Essa é a última, né? Vamos lá, família Trinta e duas pedras, lá vamos nós Vamos almoçar já já, pode confiar Meia hora e vamos almoçar Se você se ferrar, eu me ferro Então vamos todo mundo junto, cara Se você se ferrar, eu me ferro Então está tudo certo Que foi? Caiu, quebrou, foi o quê? Eu disse na última trilha Eu vou botar a galera aqui dentro Terminou que eu mais me lasquei, que eu tive que subir as motos tudo Mas relaxa, hoje vai acontecer a mesma coisa Olha o pneu de Arthur, como é que tá? Já deixa o likezão aí, que agora vai ser a brabeza, viu? Vamos lá Trilha de Conde PB Meu Deus do céu, vai dar bom Trilha das pedras, lá vamos nós Bora Desafio, desafio Desafio, trilha das pedras A galera vai entender porque é desafio das pedras já já Misericórdia, mano Vamos lá, que Deus nos abençoe E que a gente consiga concluir essa trilha Tudo certo Ah, já começou Vi uma pedra descendo aí, ó Tá porra, a pedra tá descendo mesmo, velho Nossa, a pedra desceu mesmo, mano Caiu em neutro Vai se despedindo do teu pedal de marcha que ele vai empenar hoje Meu véi E outra As pedras vai acompanhando o cara, ó Olha o tamanho da pedra O tamanho da pedra, velho Trilha das pedras, lá vamos nós Olha o tanto de pedra Uhul Início da trilha, todo mundo gritando Uhul No final, todo mundo Uhul Não aguento mais É, vou economizar, vamos Sábio é tão viciado, família Mano, Sábio é... Assim, eu gosto de trilha, tá ligado? Eu gosto, eu amo Até porque se não gostasse não fazia, né? Só que Sábio é diferente Sábio, ele... Vive trilha, ele respira trilha, mano Ele foi passar trilha aqui Esses dias Ele caiu e tudo naquela onde eu mostrei a vocês Ele tá me xingando já O que aconteceu? E ele veio pra cá agora de novo Vê se o cara não é viciado Trilha das pedras Nossa senhora Ele falou que o local é muito bonito Isso é bonito Então vamos Ai, ai, ai Olha o local, mano, que massa Olha que local louco, velho Bora que eu tenho uma hora pra gravar ainda De carta de memória Ah, foi Eu vou comprar uma bota dessa, sabe, também Oi? Vou comprar uma bota dessa É? Pra andar na CRF Vamos lá Olha o local, mano Olha isso, velho Olha isso, mano Que bagulho massa Nossa senhora Isso aqui, bota na câmera Raspou as costas Vamos mais rápido pra gente Alcançar a sábio Ai, ai, ai Tá dando um cão, hein, Brajá Olha as pedras, olha as pedras Já entendi porquê É trilha das pedras Caraca, Sábio Que bagulho louco, velho Realmente, trilha das pedras Se liga E é isso, rapaziada Início da trilha aqui Eu vou encerrar o vídeo pra vocês Pra não ficar muito longo Se liga no próximo, tá Sábio falou que é a pior trilha de João Pessoa Vamos ver Tô vendo, mano Vai pegar fogo Deixa o like com a Cris Comentário e escreve Quem é novo se inscreve Se é de um a dois vídeos Pra quem gosta de trilha Deixa o like Segue o canal de Sábio Né, Sábio? Mano, eu tava falando aqui Eu gosto de trilha Eu amo trilha Mas você respira trilha, mano Eu andei Sexta, domingo e hoje terça Sexta, domingo e terça Sexta, domingo e terça Derreteu tudo Derreteu o... Paralama Então é isso, rapaziada Deixa o likeão Vai entrar e reza pra sair É, né? Se é louco Mas é isso, rapaziada Deixa o likeão aqui no comentário e escreve Se liga no próximo vídeo Eu vou gravar mais um, tá? Vai ser, possivelmente, o último vídeo da trilha Que a gente só vai fazer essa Mas, sério, tipo É muito difícil Vamos ver no que vai dar, né? O próximo eu deixo bastante tempo pra vocês Fechou? Se eu bater cinquenta mil likes Que pressão, mano Vai bater cinquenta mil likes Já solta o outro vídeo, tá? Então, deixa o likeão aí Segue-me seguindo a pressa na tela Só com mais os trilhos Uh! Ui! Caraca Me jogou pra frente Trilha das pedras Lá, vamos nós Olha isso aqui Arthur já caiu ali, ó Vou ficando por aqui Lucas, meu topo logo Se inscreva no canal Juntos, foi meu nóis Falou, valeu Fuuu Fui 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 Tchau, tchau.